Sonhar Móveis Planejados, Léo tem recado para o pessoal, né Léo? Hoje eu trouxe ofertas imperdíveis para você. Olha só, este lindo sofá de canto com braço chanfrado, show de bola. 12 parcelinhas de 189, conjunto de 4 e 2 lugares, todos os assentos retrátil, 12 parcelinhas de 199, sofá de canto e também retrátil, modelo exclusivo. Sonhar Móveis, 12 parcelinhas de 229, home titer 100% MDF, várias cores, com luz de LED embutido, 12 parcelinhas de 99. Mas não para por aí não, porque Sandro, tem recado para o pessoal também. Tem recado sim, poltronas super confortáveis, com braço de alumínio, não é cromado, várias cores por 239 reais. Lembrando a vocês, mais uma vez, essas ofertas são vadas somente para o mês de março, não perca tempo, corra para cá. Endereço e telefone? Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3158, no Cocaia. Telefone? 24018144. Sonhar Planejados? O seu sonho está aqui. Vem!